JTN no beat, aceita o migerabe, headshot JTN, rei do beat, pegou a visão, pegou a visão Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mau Daqui tu ficou solteira hoje vai provar do meu Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me excitar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me excitar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me excitar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me excitar DJTN no beat Acertou, miserável Hey, DJTN Rei do beat Pegou a visão Pegou a visão Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me excitar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me excitar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me excitar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me excitar